DROGA, está chovendo. Parece que os rumores sobre a nossa expulsão estão se espalhando rápido. Ah, é sério? Você não percebeu ninguém falando sobre isso. Não importa, nós iremos virar o jogo. Todo mundo vai ficar surpreso quando conseguimos mudar o coração do Carmo Shida. Eu duvido que eles acreditem que foi por nossa causa. Está tudo bem, eu não quero o mérito por isso. Cara, eu fico surpreso com o quão maturo você é. De qualquer forma, não deverão nos preocupar sobre o que estão dizendo de nós. Eu sei, mas nesse ritmo seremos expulsos. Temos que dar um jeito de fazer isso logo. Nem diante a certa. Não pense em coisas desnecessárias agora. Apenas foque em mudar o coração no Carmo Shida. E sejam bem-vindos ao episódio 12 de Persona 5. Nós iremos dormir agora. E então, amanhã... Eu comi demais. Por favor, por favor, não me balança. Você sempre gabarita nas provas. Qual o seu segredo? Eu vou ao Diner's, na rua central. Tem muito espaço para trabalhar. Além do que, você pode pedir só comida se você ficar com fome. Diner's, hã? Parece interessante. Isso é incrível. Até que faz sentido. Ter o que comer torna as coisas bem mais fáceis para estudar. Ok. Não vamos mais falar de comida. Parece que tivemos a mesma transferência de trens. Eu sei que eu estou me apressando, mas... Eu me pergunto se está tudo bem irmos nesse ritmo. Por que não vamos ao Palace hoje? Eu só não quero ter nenhum arrependimento. Tem umas coisas que eu quero fazer na cidade, então... Eu vou pensar no caso. Me desculpe. Eu sei que estou ficando desesperada. Eu só queria mudar o coração do Carmo Shida o mais rápido possível. De qualquer forma, me avise quando quiser ir. É só me chamar no esconderijo que eu estarei lá. Aguenta firme. Eu tenho coisas... Não estou importantes para se fazer, mas eu preciso fazer também. Ei! Ei! Sabe aquela doutora na clínica? Ela tem nos ajudado bastante, então... Certifique-se de passar lá vez ou outra para manter nossa relação. E eu também quero saber por que ela estava discutindo com aquele cara. Hum, legal. Então, aparecimento e já podemos começar nosso social link. Com Taeta Kemi. Eu acho que era isso o nome dela. Mas antes disso... Tem uma coisa que eu preciso fazer. É importante. Então... Olha o Ryuji ali de novo! E olha ele ali. Tá legal. Oh, eu tenho uma mensagem. Eu deveria ler. O que faremos sobre o Palace? Vamos nele hoje? Não deve doer encontrarmos o tesouro mais cedo do que mais tarde, né? Bem, o que eu preciso fazer? Eu vou deixar isso para depois, porque eu deveria ir no meu emprego hoje. Eu acho que fui para o caminho errado. Eu fui para o caminho errado. Eu fui para o caminho errado. Eu sinto que eu deveria ir para o meu emprego hoje. Eu ainda não estou entendendo como isso está funcionando. Eu jurava ter marcado no calendário a data que eu gostaria de trabalhar. Se é assim que foi... Oh, shit! Você de novo, Turner. Cadê aquele lixo do seu amigo, hã? Responda! Hum... Por que você está perguntando isso? Está com medo? Você insiste em me fazer de tolo. Uma atitude como essa realmente me estressa. Mas acho que um lixo sempre será um lixo. Você não tem arrependimentos pelo que fala. Eu ficaria feliz e eliminado da minha escola. Espero que esteja ansioso pela reunião do conselho. Todos ficarão tão felizes quando você for expulso. Tenho certeza que eles irão comemorar por isso. Não vê? Todos queremos que você passe a sua vida de merda em algum outro lugar. Agora, suma da minha vista. Eu não quero ver sua cara de novo. Ai, Kamoshida. Apenas para de me atrapalhar nos comentários, ok? Enfim, vamos para a cidade. Mudança de planos. Eu não consegui nada com o meu emprego, então... Ryuji... Eu sei que não estamos num melhor momento. Não estamos com um nível tão alto pra isso, mas... Vamos ao Palace hoje. Essa chuva realmente me deixa nos nervos. Enfim, eu não tenho mais tempo pra perder. Eu quero ir atrás do Kamoshida hoje. Então, vamos nessa. Ah, isso é tão confuso. Uma biblioteca, hã? Parece duvidoso. O que quer dizer com isso? Qual é? Uma biblioteca e um castelo. Deve ter algum mecanismo secreto. Vamos dar uma olhada, Joker. E com uma olhada, você quer dizer... Meu third eye? Uma terceira olhada, talvez? Tá legal. Tem três lugares aqui. Nas distantes. Ah... Tem o nome do Kamoshida. Vamos tentar colocar alguma coisa aqui. Eu tenho esse livro que eu peguei... Ah... Há um tempo atrás. Enquanto eu estava grindando. O livro do escravo. Eu não sei se... Eu deveria colocar isso do lado do nome do Kamoshida, mas... Era o único livro que eu tinha. Ainda tem dois lugares aqui pra colocarmos os livros, aparentemente, então... Oh... Nesse lugar tá o nome de todas as garotas do time de vôlei. Incluindo o nome da Sheeho. Ok. Eu não tenho livro pra colocar aqui. Deveríamos procurar... Em algum lugar. Eu não sei onde, porque... Eu encontrei aquele dos escravos em um lugar bem... Aleatório. Ah... Mais pessoas do time de vôlei são os garotos agora. Incluindo o nome do Ryuuji. Hmm? Ok. Eu também não tenho livro pra isso. Eu tenho algo. Aparentemente, temos que encontrar esses livros. Eu só não sei onde. Então, talvez eu devia continuar explorando. Tem um baú ali. Já já dou uma olhada nele. Mas antes eu deveria procurar nessas salas se tem algum livro ou não. Ah... Talvez aqui tenha... Oh, chê! Eu tenho algo. É uma shadow aqui. Ok. Ela tá azul, então vai ser fácil de derrubá-la. Ah... Ou não. Pra isso eu teria que gastar todo o SP do Mona. Eu vou ter que fazer isso, mas... Ah, droga. Eu realmente preciso logo de um personagem como o Gary. No meu... Leque de personas. Pro protagonista. Ah... Tudo bem. Mona, eu sinto muito pela sua... Pelo seu SP. Você tá indo embora. Agora nós vamos derrubar a Pixie. E... Então, conseguimos um hold-up. E o Alonor Sark. Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. E... E... Seria... O livro da rainha. Ok. Ah... Acredito que eu tenha posto o livro errado do lado do nome do Kamushida. Não deveria ter posto o livro dos escravos. Talvez aquele se encaixe melhor no lugar com o nome dos caras do time de vôlei do seto masculino. E esse da rainha definitivamente é para o das garotas. Você pode ver isso. Tem mais alguma coisa por aqui? Oh, o terceiro e último livro. Ok, foi mais fácil do que eu esperava. O outro livro dos escravos eu encontrei em um lugar muito aleatório. Esse é... O livro do rei. Então, vamos colocar os livros em ordem dessa vez. Tá legal. Então, se eu me lembro bem... Aqui é o livro dos garotos do sexo masculino. Então, aí vai o livro dos escravos. Pra vocês. Eu sinto muito, rapazes. Em seguida tem o livro da rainha. Pois é. Aqui é onde tem o nome de todos os garotos do sexo feminino. Eu realmente espero que a minha lógica esteja certa. Eu não acredito que tenha alguma outra lógica pra isso. E aqui, com o nome do Kamoshida, o livro do rei. Uou. Ok. Esse barulho foi muito bom. Uou. Abriu. Ah, não diga. Mas eu consegui o Joker. Vamos dar uma olhada lá dentro. Ok. Isso é bem suspeito. Não consigo ver lá no Counter-Die. O que? O que tinha visto nessa sala? Tem várias fotos da Suzuya aqui. Espera. São só fotos dela. Ah. Isso é bizarro eu esperar por isso, mas... E... Falei antes dele pagar por isso. É. Eu sei. Eu me sinto muito mais motivada agora. Ok. Ok. Eu sei que isso é terrível, mas... Temos que dar uma explorada nessa sala. Tem que ter alguma coisa escondida aqui pra... Um truque tão elaborado como esse. Pode deixar, Mona. Eu já encontrei alguma coisa com o Tor-Eye. É o mapa. É o resto do mapa. Espera. O que? Uma medalha. Isso é... Uma medalha? Esse tamanho, esse formato. Essa é a nossa chave. Você lembra daquele entalhe que encontramos perto daquelas barras? Espera. Tem alguma coisa debaixo da medalha também. Ok. E esse é o nosso mapa. Finalmente. Aham. O nosso mapa está completo agora. Então... Isso vai nos dizer onde o tesouro está. Sim. Olha. Tem que estar ali. Que estranho formato. Será que é alguma torre ou coisa do tipo? Considerando a nossa posição atual, a gente está na metade do caminho. Ok. Então vamos nos apressar. Não. Agora não. Agora que temos o mapa, sabemos exatamente quanto falta. Devemos calcular o nosso caminho para chegar lá. Vamos continuar explorando e... Tomar algumas pausas quando você precisar, Joker. Eu não preciso de pausas, Mona. Na verdade, eu preciso sim. Então, provavelmente eu farei isso. Mas agora que nós temos o mapa, se tornou bem mais fácil as coisas agora. Vamos atrás da Sephora 1. Eu acredito que tem alguma coisa... Alguma Sephora 1, na verdade, atrás dessa porta. Então... Por favor. Pega uma Sephora 1 aqui. Eu preciso muito disso. Ok. Perfeito. Parece que funcionou. Agora nós podemos continuar andando. Isso deve nos levar a algum lugar importante. Vamos lá. Será? Uma Sephora 1 seria muito importante agora. Ok. Mas ela daria... Nossa, ainda bem. Tem uma Sephora 1 aqui. Vamos salvar então. Ah, legal! Nós podemos usar isso como uma Sephora 1. Eu deveria escrever algo. Ok. Já cumprimos a função da Sephora 1. Agora vamos sair e... Talvez... Já liberarmos o espaço com o tesouro. Ok. Não tem nada aqui. Eu sou suspeito. Deveria ter alguma coisa. Pelo menos algum guarda, talvez. Não tem guardas? Espera, Joker! Esse lugar é enorme. E ainda assim não tem nenhum guarda? Parece suspeito. Mas o tesouro está bem ali na frente. Não temos escolha a não ser continuarmos indo. Acho que é verdade, mas... Precisamos estar prontos para qualquer coisa que possa acontecer. O que você acha, Joker? Devemos continuar? Eu não tenho mais paciência. Vamos logo. Espera. Esse foi o ginásio? Eu já entendi. O ginásio é algum tipo de santuário para ele. Ele é como o deus daqui. Eu não acredito que ele pense assim. Especialmente depois do que ele fez com a Shihou. Meu Deus, aquele bastardo me deixa puto. Apenas espere, Kamushida. Entendo. Então foram vocês que adulteraram a biblioteca. Parece que o meu tempo esperando aqui valeu a pena. Assim como esse macaco disse. Isso daqui é um santuário para o nosso rei Kamushida. E é simplesmente um absurdo. Malfeitores como vocês estarem vagando para um lugar como este. Vocês pagarão pela insolência ao desafiar em rei Kamushida com as suas vidas. Eu sabia que isso aconteceria. Bem, não temos escolha. Vamos acabar com ele. Preparo! Olha, ele está tentando fazer algo. É importante guardar se você acha que você está em perigo. Struggle com as suas vidas. Ok. Então finalmente. Isso vai ser uma batalha de verdade. Não vai ser nada fácil. Eu estou preocupado por estarmos no modo Harden de novo. Mas como o Morgana disse, é bom nos defendermos. Então vamos nessa. Vamos manter nossa guarda abaixo. Pois no próximo ataque, ele irá gastar tudo em um de nós. Então vamos proteger apenas pelo menos o Jack. E recontar com o dano do resto do pessoal. Mona, você vai usar o seu dano também. Quanto Anne, ela vai ter que ficar de suporte. Ela não tem bastante dano de fogo. Eu vou mostrar para vocês agora. Ele é resistente contra fogo. Vamos esperar que ele nos ataque. Ótimo! Com esse dano que ele nos deu. Se não estivéssemos defendendo, seria hitkill. Ou seja, qualquer um de nós pode tomar hitkill a qualquer momento se não estivesse defendendo. Vamos contar com o nosso dano agora, de Iha. Eu e o Ryuji seremos a fonte de dano nessa batalha. Enquanto Anne e Morgana ficarão no suporte. E o Morgana é um pouco mais na utilidade também. Nós temos bem pouco SP com ele. Então eu pretendo usar o SP dele para me curar. E usar um pouquinho de Gauru talvez. Mas, prioritariamente, vamos nos curar. O Ryan também. Muito obrigado. Agora ele vai dar o charge. Ou seja, não podemos atacar nessa rodada. Nós temos que nos defender. Então, defesa. Ótimo. Agora você, Ryuji. Eu não acredito que ele vai te focar. Então você vai ficar continuando dando dano. Morgana, você vai dar o Gauru também. Eu preciso dar o máximo de dano possível. Se você enrolarmos demais, vai passar de alguma rodada que ele vai dar um ataque muito poderoso. E se ele der esse ataque, mesmo defendendo, será hitkill para todos nós. Como foi agora para o Ryuji. Eu não esperava que ele fosse tacar o Ryuji. Droga, isso é muito mal. Agora nós somos a única fonte de dano daqui. Vamos dar o Lunge. É o maior dano que nós podemos dar. Porém, isso custa a nossa vida. Como eu disse. Se enrolarmos demais. Vai ter um turno em que ele vai lançar um ataque global. Que vai afetar todos nós. E esse ataque é muito poderoso. Não tem como segurarmos ele mesmo defendendo. Principalmente no modo hard. Vamos ter que aguentar mais uma rodada defendendo. Usar o último SP de Mona para dar o Gauru. Que vai ser nosso último dano com ele. E agora vamos escutar um pouco de dano com ela. Não podemos enrolar muito, como eu já disse. Agora nós precisamos nos curar. Mas eu não posso dar esse instinto para mim. Eu vou contar com a cura, com a Aen e com o Mona. Ele não tem mais SP, então nós vamos ter que nos aproveitar de algum item. Eu usarei o Odd Morsell porque ele vai nos dar um pouco mais de dano, como eu já disse. Como eu estava dizendo ali na descrição. Então agora nós temos um pouco de dano, apesar da nossa evasão ter diminuído um pouco. Agora nós temos a vida inteira. Ele vai dar o charge. Vamos perder nossa rodada. Então eu não vou poder atacar com o dano extra que nós temos. Mas teremos outra rodada para compensar. É uma pena não ter SP com o Mona. Isso ajudaria demais. Precisa! Isso não é o que estão indo agora. Não tem mais risco. Então eu vou contar com o Mona. Então nós vamos ter que contar com os itens que vai nos dar. Agora com o dano do Lorde com o Odd Morsell. Que tem bastante dano. Ah, tá legal. Mona, você vai precisar me curar. Não tem escolha. Eu não posso ficar com o C31. Você não está com a vida inteira. Essa não, ele vai dar o charge de novo. Agora que eu sou o único que eu vou te dando. Eu não posso arriscar. Eu tenho que tentar derrotá-lo agora. Oh, não. Ele deu o charge. Isso é muito mal. Ele acabou de dar o charge. E se ele nos atacar, é o nosso fim. Droga! Ok, isso foi muita sorte. Só temos nós agora. Mona foi derrubado. Ele focou o Mona, por incrível que pareça. Esse foi o golpe de maior sorte de todos. Nosso ataque reduziu. Eu tenho que contar com esse dano agora. É tudo ou nada. Só ver se isso é um efeito. É tudo ou nada. E aí É tudo ou nada. Oh, é tudo ou nada. Eu tenho um acesso que você precisa sobre batalhas, então seja difícil de dar uma olhada mais tarde. Pode deixar, eu vou precisar ler isso, especialmente por causa da mudança do sistema de batalhas de Persona 5. Então, é bom estarmos atualizados sobre isso. Droga, tem mais deles! Ah não, tá legal, eu não quero perder tempo lendo isso, eu só quero fugir daqui. Já fomos vistas, isso é muito mal. Por favor, tenha uma pa... Droga, tá trancado! O que eu tenho? A fantônia é fácil! Você é bem forte, nossa, que eu consegui dar o primeiro hit. O mapa me ajudou muito agora. Mas, Morgana, nós vamos fugir daqui. Tá legal, droga! Ah! Deu um jeito de fugir daqui, Morgana. Ah, talvez se eu apressaria... Ah, droga esse cão! Ufa, ok, conseguimos 5 views. Se não fosse esse meu primeiro golpe, subir pro reflexo quando eu olhei no mapa... Não teríamos saído vivo dessa batalha. O primeiro golpe nos dá a oportunidade de escaparmos se quisermos. Mas precisamos tomar cuidado de qualquer jeito. Enfim... Agora a gente tem que dar um jeito de sair daqui sem essas cheiros não notarem. Como? É a pergunta. Será que por aqui eu vou salvar, na verdade? Vou aproveitar que eu já tô aqui. É a decisão mais inteligente que se fazer. Porque... Eu sempre fico me lembrando disso. Estamos no modo hard, então... Como vocês viram... Skull e Morgana tomaram hit kill pra aquelas cheiros. Nós temos que upar um pouco ainda, eu acredito. Para chegarmos no nível do Kamushida. Então... É... Vamos precisar nos curar. A Morgana já está sem nenhum tipo de SP. E... Eu não tenho... Poções de SP. Eu não faço ideia de onde eu consegui. Talvez com a Taitakemi. Ok. Mas por hora, vamos voltar pra lá. É um grande risco se correr. Voltar pra lá sem SP no Morgana. Aliás, no Mona. Então... É... Vamos ter que contar com a sorte. Eu sou um cara que corre riscos. Enfim... Nenhum mais shero por ali. Ele está trancado. Vamos ter que ir pra frente. Onde tem mais sheroes. O que é mais perigoso. Eu realmente queria evitar batalhas agora. Elas são muito fortes. Ah... Talvez se... Observarmos o movimento delas. Elas estão no nosso nível. Então... Facile e difícil de derrubá-la. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Ela pode ainda ser muito mais perdurada do que nós. Então... Ah... Eu não posso ir pela frente. Nós vamos ter que derrubá-la de algum jeito. Aquele... Calma. Ali em cima... Esse deve ser o caminho pro tesouro. Ah... Não tem muita escolha. A gente vai ter que derrubar aquela shero. Vamos lá. Show me a sua forma verdade. Por favor. Estou deixando-me. Agora é a nossa chance de estressar. Vá! Ainda bem que elas têm fraqueza a fogo também. Então... Painter... É com você. Consiga para nós rodar. Oh... Isso... Ainda bem que ela é uma voz... Não sabendo que elas têm peste. Uma maravilhosa Rose tem peões. O que é isso? Esse controle do mod stealth é muito complicado de controlar. E ela vem até aqui. Não acho que... Ah, não tem nada por aqui. Por onde eu devo ir? Ela tá voltando. Uh, essa foi por um pouco. Tá legal. Nós vamos ter que derrubá-la. Não tem outra escolha. Espera, chega aqui, Xero. Vamos ver que ela chegar mais próxima. É nossa. Bom! Ok. Eu juro que eu não tentei tirar foto. O meu controle fica maluco às vezes. E infelizmente não temos SP para Mona. Mas na verdade juro que eu queria passar a vez para o Skull. Para ele fazer o seu show. Ah, é tão bom ter. Tantas fraquezas de vazio. Que o Skull logo... Nossa maior fonte de dano. É interessante como... No Persona 5. Eles conseguiram... Balancear bem melhor... Os personagens. E nós... O Joker... Focamos muito mais... Em... Utilidade do que em dano. Enquanto nós temos uma estrela do dano como Skull conosco. Claro que nós também damos muito dano. Mas o Skull... Em si... Ele... Até a aparência dele... Reflete... Brutalidade. Enquanto... Nós somos a cabeça do time. Nós vamos... Controlar a nossa equipe. E... Servir para... Comandar ele. Sermos o bom líder. É... Essa... É ótima mentalidade. Que eu gostei muito em Persona 5. Eu não vi... Em Persona 3. Ou... Pelo menos eu não... Me senti assim em Persona 3. E... Persona 4... Não precisamos falar. Eu nunca joguei. Quer dizer... Eu não joguei ele... Inteiro. Eu joguei pouco. Eu não quero falar sobre Persona 4. Enfim... Temos um caminho aqui. Vamos seguir em frente. Podemos descer por aqui. Um... Um baú. Falando em sorte... Oxi... Um vídeo protesto! Lá ganha em對啊! Esse jogo quer me matar do coração. Não é possível! É legal! Não é com você! Apesar de você não ter mais SP então... Você vai ser meio... Doloroso para nós. Eu espero que consigamos passar dessa batalha sem problema nenhum. Apesar de que... Essas lançar são muito poderosas. Então... Por favor... Ah... Isso não é nada bom. Elas tem... BASTANTE RESISTENÇA contra nós. E... Muito dano. Não é possível. Eu vou ter que trocar ela de Persona imediatamente. Tudo bem. Mas por enquanto... Eu tenho que garantir a minha vida. Obrigado, Ian. Ela vai se curar agora. Isso também não é bom. Eu não posso deixar a Pixie vir por muito tempo. Mas eu tenho que me manter na guarda. Droga. Eu sempre me esqueço do meu SP. Ai, talvez não tenha. Se eu decidir mais ter gente ter atacado ele. Se eu não der um fim na Pixie logo. Droga, Skull. Se eu não der um fim, eu vou ter que ir. Ai, fuck. Parece que todos nós... Oh, pera. Que que é isso? Ah, sem chance. Eles vão usar isso agora. Nós temos que... Nós temos que fazer uma negociação, eles estão nos botando no botão em Hold Up. Droga. Isso é injusto. Logo agora. No nosso pior momento. Uma onda sem SP... O que acontece agora é que eles querem nos forçar. Seu amigo está em perigo. O que você fará, senhor? Eu quero um bid. Você pode me dar um? Ah, é isso que acontece. Eu não tenho esse item. O jogo virou agora. Eles querem o item e eu não tenho o item. Nesse caso... Ah, entendo, senhor. Se seu amigo te odiar por isso, não me culpe. Ah, droga. Eles mataram... Mona. Isso é bem macabro, na verdade. Foi uma cena bem... Enfim. Eu vou fazer esses caras pagarem por isso. Eu espero. Eu não tenho como derrubá-los. Na verdade, eles têm muita defesa. Droga, eu deveria ter atacado a Pixie. Isso é muito mal. Tá legal, vamos dar um fim a ela. Eu não quero mais esperar. Eu vou acabar com ela agora. Legal, conseguimos o Wicked. Podemos usar o Barron Pass. Mas na verdade, eu quero ver se eles têm fraqueza a gelo. Por favor, droga. Legal, não foi dessa vez. Ai, estamos vivos, eu não acredito. Eu nem sei como. Mas eu vou ter que contar com um pouco de dano do Skull. Esses caras não vão morrer. Infelizmente, ele tem resistência à eletricidade. E... Ok. Eu não sei como vamos sair dessa. Eu não quero morrer de jeito nenhum. Nós passamos por muita coisa já. Se eu morrer agora, eu vou ter que voltar tudo. Nesse caso, a Gassian... Se eu me matar com ele, eu teria resistência à eletricidade. E eu poderia me curar. Mas isso não vai vencer a batalha. Então... O que nós podemos fazer... O que nós podemos fazer? Ah... Eu vou tentar manter o Joker vivo por mais um tempo, porque eu tenho uma estratégia. É... Algo bem... Inteligente a se fazer nesse tipo de situação. Então, se vocês estiverem assim, façam isso que eu vou fazer. Mas, de novo, eu preciso manter os integrantes da minha equipe vivos para isso. Então, eu acho que esse turno já é o suficiente. Mas eu preciso... Talvez garantir que menos um esteja vivo em campo para eu poder fazer isso. Vai ser complicado. Droga, Skull. Droga! Ok, nós estamos... Definitivamente não estamos em boas condições. Eu preciso me manter com uma saúde boa para tentar fazer o que eu quero. Mas aquela Shadow precisa morrer para aumentar as nossas chances. Tá legal, não tem jeito. Essa é a minha estratégia. Vamos fugir daqui, por favor. Mona. Encontre-o logo um jeito de sairmos daqui. Por favor. Mona. Droga, Skull. Vamos. Eu preciso me curar. Eu não tenho escolha. Eu vou me curar. Nem que seja um pouco. Eu preciso me manter vivo por pelo menos mais um round. Então... Ai, graças a Deus. Somos vivos. Eu não acredito nisso. Estratégia número um de qualquer Fatal Chief. Se você for morrer. Corra. Corra muito. Increase a segurança ainda mais. Vai! Tudo isso por um maldito acessório que eu vou me esquecer de colocar em mim. Ou em alguém. Ótimo. Foi... Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Olha a saúde de todo mundo. Nós estamos... Nem um pouco boas condições. Eu só quero voltar para casa. Na verdade, eu não posso. Eu preciso... Vou curar todo mundo. É o mais triste que eu posso fazer agora. Então... Eu vou continuar explorando. Cuidado. Eu vi uma shadow. Ah, tá legal. A gente vai ter que pegar essa shadow e escapar na hora. O que é que eu vou fazer agora? Um estilo... Na verdade, não foi uma vitória. É... Eu só fugi mesmo. Mas, enfim... A porta não vai abrir. Vamos ver o que tem por aqui. Tá legal. Tem um mal aqui. Por favor, não tem nenhuma armadilha. Ótimo. Ah, outro acessório que eu também vou me esquecer de usar. Eu só quero encontrar uma maldita safe room. E eu vou ter que vir nessa sala. Tem uma shadow aqui. Eu não ligo. Vamos entrar, atacá-lo e fugir. Imediatamente. Escreveu uma shadow, Joker. Eu vou revelar sua verdade. Ok. A primeira move é a nossa! Mais uma vez. Estratégia número um de qualquer Fetotief. Fuja, porque você não vai conseguir ganhar disso. Então vamos só embrumar por aqui. Eu só quero mesmo encontrar uma safe room. Na verdade, eu acredito que seja possível vencê-las. O mais que estejamos sem SP, é arriscado de qualquer jeito. Vamos fugir. Eu só quero encontrar logo o caminho pra um lugar seguro. Por favor, vamos nessa. Nossa, o nível de segurança aumentou. Isso não é bom. Vamos correr logo. Fomos encontrados. Provavelmente porque estávamos correndo. Então, por favor. Manda de mapa. Encontre alguma coisa. Alguma coisa útil, por favor. Mais escadas. Tá legal. Vamos chegar até lá em cima. Será que estamos perto do tesouro? Espera. Será que é aqui? Você percebeu? Ei, dá só uma olhada nisso. Oh, é igual no mapa. Não tenho dúvidas que é certo o que estamos lá atrás. Então, o tesouro deve estar aí dentro. Haha, falou e disse. Conseguimos. Então, onde é a entrada? É lá atrás. Oh, droga. Ah, de novo não. Não é surpresa que a segurança aqui seria mais pesada. Mas como dizem, quem arrisca não petisca. Vamos nessa, Joker. Tá legal. Mona, você já viu nossas barras de HP e SP? Eu não arredicaria se eu fosse você. Mas o tesouro está bem ali na frente. Então, eu irei. Eu irei até lá. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Estaremos bem perto do tesouro de Kamushida. Até mais.